Estamos em Warinil, Amazonas, e o Brasil que eu quero é um Brasil mais honesto. O Brasil que eu quero é que todos os corruptos sejam presos. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil no qual o governo invista e dê oportunidade para os seus profissionais. Senão vai acontecer que nem meu amigo Alderlan, que é profissional em febreiro e está aqui descartando...